Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e eu quero te convidar a se inscrever nesse canal se você não está inscrito e se é a sua primeira vez aqui. Se é, eu sou a doutora Ana Luísa Guiá, sou médica psiquiatra e o nosso objetivo aqui é falar de saúde mental muito além do pescoço para cima, né? A gente fala de corpo inteiro e de tudo aquilo que implica e que é importante para se sentir bem. E hoje nós vamos falar de um assunto que muito me perguntam que é a queda da libido associada a antidepressivo. Você de repente foi ao psiquiatra, o médico te prescreveu um antidepressivo e a sua libido, o seu desejo sexual caiu muito e pode até ter gerado problemas no seu relacionamento. Aliás, se você precisa mostrar, explicar para alguém melhor, justificar para o seu parceiro ou parceira porque que a sua libido caiu depois disso, esse vídeo é uma ótima oportunidade. Eu já tive que chamar casais no consultório, né? Muitas vezes o marido ou a mulher para explicar isso, porque isso já gerou grandes confusões. Então, se esse é o seu caso, compartilhe esse vídeo com a pessoa que precisa saber disso, porque isso é real, isso pode acontecer. E uma grande confusão pode estar em torno desse assunto, pode ficar em torno desse assunto, porque é o seguinte, uma pessoa com depressão, por exemplo, ou uma pessoa com estresse crônico ou muito ansiosa, pode não ter desejo sexual nenhum pelo próprio quadro, pelo próprio sintoma, tá? E aí, muitas vezes, se essa pessoa não tinha nenhuma alteração do desejo sexual, mas tinha outros componentes, outros motivos pelos quais algum médico prescreveu um antidepressivo, floxetina, felofaxina, certralina, citalopran, citalopran, que mais? Paroxetina. Você recebeu aí na sua vida um desses, do loxetina, e sua libido caiu depois disso, e antes não tinha nenhum problema a esse respeito, é um efeito colateral da medicação, tá? Isso é muito comum de acontecer, por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, a formação de neurotransmissores cerebrais e o estado de bem-estar depende também de uma regulação do eixo de estresse e do eixo hormonal. No nosso cérebro, a gente tem regiões responsáveis pelo estímulo da produção de hormônios e também pela produção de neurotransmissores. E isso tá diretamente ligado à produção de hormônio que é responsável pelo desejo sexual. Quando você toma um remédio que aumenta a serotonina entre os seus neurônios, e eu tô falando especificamente da serotonina nesse caso, quando ela aumenta, ela inibe esse eixo de produção de que a gente chama de androgênios e por isso diminui a produção de testosterona, que é o principal hormônio responsável pela libido, pelo desejo sexual. E aí você vai ter uma redução dessa produção e consequentemente uma redução do desejo sexual. Isso é muito notório. Normalmente você não é muito comum ter alteração em relação ao desempenho, que é uma preocupação que os homens têm muito. Geralmente nesses casos, quando você tem o estímulo sexual anterior, quando você tem as preliminares numa relação, isso, a relação acontece igual. Mas uma coisa que quem tá tomando remédio sofre muito e sente, é que você pode ter um retardo do orgasmo. No caso do homem, você pode ter um retardo ejaculatório. E a mulher pode demorar muito mais a ter o máximo de prazer, no caso o orgasmo, do que o homem também. Então há um retardo nisso ou um retardo ejaculatório. É muito comum os homens relatarem pra gente em consulta que estão na relação, continuam ali tentando e passam muito tempo e cansam e não atingem o objetivo. Não tem orgasmo e nem ejaculação. Isso pode acontecer também com o uso do medicamento, tá? Se você precisa que alguém ouça isso, manda esse vídeo, porque eu vejo muitas pessoas que podem sofrer caladas por conta disso, acham que estão tendo algum problema metabólico, algum problema nas vias urinárias, nos órgãos sexuais, e na verdade não é. Na verdade isso é gerado pela medicação. Tanto que, por exemplo, paroxetina é muito utilizada em ejaculação precoce, né? Porque uma das coisas que ela vai fazer é esse retardo que no caso desse paciente é o que a gente quer, né? Não é quando a prescrição é por outro motivo. Então tá ok. Então eu entendi que eu tava com desejo sexual normal, me prescreveu medicamento por outro motivo, porque eu tava muito deprimido, ou muito ansiosa, e aí alterou a libido que fazer. Bom, gente, existem alternativas que a gente utiliza quando a relação custo-benefício compensa você fazer isso, né? A pessoa melhorou muito, tava muito mal, a vida melhorou a qualidade e o problema agora tá sendo a questão da libido. A gente utiliza outras substâncias que podem fazer o estímulo desse eixo através de dopamina, né? Que é o nosso outro neurotransmissor. A dopamina tem uma ação contrária à serotonina nesse tipo de coisa, porque a dopamina é um estimulante, né? Ela pode dar aumento do desejo sexual. Se você quiser fazer uma associação clara pra entender melhor isso, já viu que tem pessoas que quando bebem muito estão eufóricas, elas têm mais desejo sexual? Ou pessoas quando usam alguma substância, mesmo ilícita, têm mais desejo sexual? Porque é um estímulo dopaminérgico e o estímulo dopaminérgico aumenta a libido, tá? Mas a gente pode fazer isso de uma forma mais saudável, né? Uma das coisas que você usa que pode ser... andar junto nesse tratamento se o paciente precisa manter é o uso de mucuna pruriense, por exemplo, que é uma planta muito utilizada na medicina ayurvédica, muito utilizada na Índia, que é um estimulante, um precursor dopaminérgico, que a gente chama. É até conhecida como L-dopa vegetal. Eu falei disso esses dias no Instagram, se você não me acompanha no Instagram, vai lá, que a gente escreveu sobre isso, sobre a mucuna pruriense. Ela pode ser utilizada junto com o medicamento para fazer esse contraponto em relação à libido. Alguns médicos utilizam bupropiona associado no lugar, né? Porque a bupropiona aumenta a dopamina entre os neurônios. A bupropiona tem classificação de antidepressivo, mas ela não é... não é um antidepressivo que reduz libido, tá? Ela, pelo contrário, ela aumenta. Você usa, às vezes, 150 de manhã, 150 miligramas à tarde e pode resolver. Alguns pacientes podem usar doses menores e já resolver. Uma outra estratégia é o uso de crocos ativos, né? Que é o safrão, ou safranal, né? Que é o açafrão da terra. Não é o açafrão comum, aquele açafrão laranjinha que todo mundo conhece, amarelo, não. É outro açafrão. Ele, crocos ativos, é utilizado aí até 30 miligramas por dia. Você usa em associação. Ele tem uma ação antidepressiva também. Eu vou fazer um vídeo pra vocês só sobre ele porque é bem interessante. Ele pode... Ele já tem trabalhos com ele comparando com antidepressivos, inclusive com ritalina em estudos com TDAH, de uma ação muito boa do safrão, porque... Exatamente porque ele tem... Ele faz estímulo dopaminérgico e é uma das estratégias que você precisa quando o paciente está muito deprimido ou tem transtorno de déficit de atenção ou tem baixa libido. Outra estratégia pode ser a ashwagandha. Não funciona pra todo mundo, mas muitas vezes a ashwagandha, se você nunca ouviu falar nesse nome estranho, também é muito utilizado na medicina ayurvédica e é... Que é a vitânia sonífera, né? Não sei nem se eu tô pronunciando certo, mas é com W, tá? W-H-I. Vitânia sonífera. Ela é um adaptógeno de estresse, também vou fazer um vídeo pra vocês sobre isso, que também atua em vias dopaminérgicas e pode ser muito utilizada, associada com cafeína, com L-tirosina, que é um aminoácido que vira dopamina no nosso corpo, no estímulo dopaminérgico pra melhora da libido, tá? Alguns pacientes, às vezes você utiliza algumas coisas pra associar, mas muitas vezes pode ser necessário, de fato, trocar de substância que tá usando, de antidepressivo, porque mesmo com algumas estratégias se não melhorar, precisa trocar, porque também não dá pra você melhorar uma área da vida do paciente, ele já tá super bem, bem funcional, mas o relacionamento tá afetado por isso, porque a gente tem que entender que vida sexual saudável faz parte de saúde mental, então a gente tem que se preocupar com isso, então se você reduziu a libido depois do uso do medicamento, precisa falar com o seu médico, porque ele pode te ajudar com isso, tá? A outra questão é que um paciente que tem sintomas depressivos também pode ter alteração hormonal, então uma coisa importante é que assim, às vezes é fácil você determinar que a causa da redução da libido foi do remédio, mas muitas vezes você precisa fazer uma avaliação hormonal, dosagem de testosterona total, livre, ideia, o próprio cortisol, porque o estresse crônico que um paciente deprimido tem cronicamente, que um ansioso crônico tem, pode gerar alteração hormonal que gera alteração de libido, e aí a gente não pode ficar focado apenas no medicamento que ele tá usando, muitas vezes isso pontualmente é muito fácil, mas aí você troca e não melhora, trocou, não melhorou, e esse outro medicamento não altera a libido, né, como trazodona, por exemplo, então a gente tem que pensar em outra coisa, e aí a avaliação hormonal é muito importante em todo paciente com depressão ou transtorno de ansiedade generalizada de longa data, porque certamente essa pessoa, aliás, certamente eu não posso dizer pra tudo, mas muito provavelmente essa pessoa tem uma alteração hormonal decorrente do estresse crônico, porque a gente tem que pensar que o cortisol, nosso hormônio de estresse, ele é, ele faz parte desse eixo, né, de ajuste do indivíduo, do eixo do estresse, e ele também faz parte do ciclo de produção do DEA, que é a de hidroependosterona, e por isso ele tem relação direta também com libido, tá bom? Então eu espero que você tenha entendido, eu trouxe pra vocês várias informações a respeito disso, e se você acha que precisa mostrar pra alguém, ou se tem dúvidas ainda sobre isso, sobre, quer perguntar aí embaixo no vídeo, comenta-se, dá algum medicamento, possibilidades, né, tudo aquilo que a gente pode orientar online e usar esse canal pra te ajudar, assim eu vou fazer, certo? Mas a grande resposta a essa pergunta é o remédio muda minha libido de verdade, é verdade isso? É verdade, pode ter alterado a libido só pelo medicamento, isso pode ser ajustado com a ajuda de um coadjuvante aí tomado junto porque eu não quero tirar, eu tenho medo de tirar o remédio, tem como ajustar e colocar mais alguma coisa, se não melhorar, tem que trocar de fato o medicamento, isso feito pelo seu médico, tá bom? e pode acontecer de alteração não ter nada a ver com remédio, se é uma questão hormonal, também pode, tá? Certo? Resumindo, é isso. Espero que isso tenha te ajudado, se gostou, compartilha, se não tá inscrito nesse canal, se inscreve aí, ativa o sino pra receber as próximas notificações, tá bom? Te aguardo no próximo vídeo, até lá! Tchau!